Oi, meu nome é Aletia, e hoje vamos aprender como tá de diminuir. Vamos, vamos começar? Então vamos lá, hoje temos aqui 52 menos 34, então vamos começar, 2 para tirar 4 não dá, então vamos pedir emprestado por 5, o 2 ficou valendo de 12 e o 5 de 4, 4 para chegar a 12, vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quantos deu? 8, então vamos colocar lá embaixo, 8, 4 tira 3, nós vamos colocar o 4 na mão e abaixar 3, quantos ficou? 1, então vamos colocar lá, 1, quanto temos? 18, muito bem pessoal, muito obrigada pela atenção, até a próxima, volte sempre!